Eu sou cachorrinho, meu nome é Apolo, eu gosto de brincar, eu tomo um pouquinho triste, porque eu deixei minha mãe com dois anos e eu me lembrei dela, a Malu gente, minha mamãe, mas pra me deixar feliz, tem que me seguir e comentar. Se vocês acham que eu vou ser feliz, eu tomo um pouquinho de modo, gente, eu quero brincar, gente, vocês querem brincar comigo? Vamos brincar, se vocês quiserem, eu esqueci de escovar meus pelos, minha mãe vai me matar. Galera, esse aqui é o Enio, ele é meu dono, meu dono gente, esse é o Enio, esse é o Enio, tchau gente, acabou com o vídeo, tchau. Então, galera, se vocês gostaram do vídeo, vai seguindo no canal, se vocês querem ver mais um vídeo do Apolo. Fim.